Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi, meus amores. Tudo bem, pessoal? Estou eu aqui, Lampinhão, com a Maria Bonita. É a Maria Bonita mesmo, né? Desse tempo agora, né, pessoal? A única coisa que a gente tem aqui é uma peixeira que a nininha estava zoando esses dias aí, né? Você acha que eu sou Maria Bonita? Muito mais bonita do que essa tal Maria lá, né? Você não corta a orelha. Sem desmerecer ninguém, é verdade, né? Pois é, pessoal. A orelha não, mas... Sem comentários. Crianças também assistem o nosso conteúdo. Ei, ninha malvada. Neste com o meu Lampinhão para ver. Pois é, pessoal. Ô, bonitão. Vamos lá mostrar um singelo trabalhinho para vocês aí. Como é que está aqui a nossa roça, entendeu? Nós vamos aqui buscar um cacho de banana, que está fácil para a Maria Bonita tirar, né? Está baixinho do tamanho dela. E aí... Vê quem fala. E aí, nós convidamos vocês para vir conosco, ok? Vamos passear, gente. Ó, o pleno sábado. Um dia lindo, maravilhoso, com a benção de Deus. Vamos lá, pessoal. Olha aí, pessoal. Está aqui, ó. Eu vou entregar. Deixa eu chegar. Está vendo? Ó. Olha lá, pessoal. Ela está toda fashion hoje. Olha o tamanho, ó. A natureza, né? Papai do céu, já mandou o pé de banana do tamanho da nininha aí. Porque aí a pessoa não pode reclamar que vai tirar, ok? Essa espécie aqui é a banana maçã, né? Ok? Segura aqui, nininha. Que a gente tem outras coisas para mostrar para os nossos amigos. Isso. Segura aqui, ó. Aí. Beleza. Né? Oi? E agora aqui o cacho, né? Cuidado. Ó, Nódia na roupa, hein? Ó. É. Ó, pessoal, como é que está fácil, ó. Assim fica muito fácil. O papai do céu é maravilhoso sempre. Não pode todo não, poxa. Esse é pequenininho, pessoal. Pode falar. E ele já deixou esse cacho, o pé, né? Na verdade, o pé baixinho. Igual você, meu amor. Tá vendo? É. Pois é, pessoal. Eu vi trabalho, estava vendo o trabalho na plataforma aí. Isso aqui, pessoal, é excelente. A gente vai cortar o pé aqui, ó. E depois parte os pedaços e coloca lá para as galinhas. O tronco da bananeira, que é excelente para as galinhas. Entendeu, pessoal? É remédio, entendeu? Contra vermes, ok? Sem muita enrolação, a gente está mostrando isso aí rapidinho, ok? E manter a água limpa. Aliás, hoje é dia de eu mexer no bebedouro das galinhas lá. Neninha, vamos ali que a gente tem mais coisa para mostrar. Eu vou colocar isso aqui na sombra. Não, só hoje até que não está. Deu aí, pessoal. Uma, duas, três, quatro penquinhas. Mas é o suficiente, né? Três minhas e uma sua. Está vendo o que a Neninha malvada falou? Vamos lá, pessoal. Que a gente tem coisas ali para mostrar para vocês. Quem está com pressa aqui? Ninguém está com pressa, né, Neninha? Não, não. É porque ela não tem o trabalho na roça aí para fazer. Olha aí, vai sair mais um. Está vendo, pessoal? Ok? Ô, meu amor, não fala assim que ser visto dona de casa não é fácil. É muito, eu sei. Eu estou brincando nisso aqui também, pessoal. É mais uma banana maçã, ok? Aqui eu já conheço por essa coloração aqui, ó. As daqui, pelo menos, as bananas maçãs daqui do sertão são desse jeito. Aquela ali que está com um caixinho pequenininho, pessoal. Também a água que está vindo aqui é pouca. Eu preciso mexer nessa irrigação aqui, ó. Está vendo? Vocês estão vendo, ó. Aqui está seco, pessoal. Está vendo, ó. Está sem o microaspersor. Está só na mangueirinha, olha aqui, ó. Está vendo, ó. Mas a água que está vindo aqui, ó. Tem até ali, ó. Escorrido aqui, ó. Que veio pouca mesmo. Por isso aí vai sair um cacho desse jeito, ó. Está aqui, ó. Você só cortou esse em vez que era... É, esse aqui eu não tive o cuidado de levar lá para as cocós comerem. Mas você cortou e colocou um pouco aqui, não é? Ah, sim, foi, foi, foi. Exatamente. É muito bom para o desenvolvimento das mudas aí. Essa aqui é aquela banana chifre de boi, né, Nininha? Isso. Essa aqui, esse pé aqui também. Ok? Nós vamos mostrar para vocês ali umas novidades ali, perto daqueles coqueiros ali, ó. Tá vendo? Ok? Vamos lá, Nininha? Vamos. Pois é, pessoal. Nós estamos chegando aqui, ó. E eu falei para vocês que nós tínhamos já abacaxizinhos pequenos, né? Ah, que gracinha. Olha aí, ó. Está vendo? Olha que coisa mais linda. Olha que maravilha. A gente tem aqui na frente a entrada, né? Pessoal. E a gente tem... Olha aí, está vendo? Tem um pé aqui, ó, nascendo. Que já está desse tamanho. Olha aqui, ó. Mais outro, ó. Ok? Outro aqui, que está pequenininho. Está vendo? Olha que bebezinho ali, ó. Então, deu um, dois, aqui, três e mais um aqui, ó, pessoal. Quatro. Está vendo, ó? E outra coisa, pessoal. Olha aí, ó. Vocês estão vendo, ó? Flores, pessoal. De caju. Esse pé aqui, pessoal. Esse pé aqui. Ele vai fazer um ano e meio. Lembrando a vocês que é dezembro, né? Dezembro passado. Ele foi plantado no meio do ano passado. Aí, em dezembro, ele já tinha colocado flores. Aí, o que aconteceu? As abelhinhas vieram e atacaram. Não só esse, pessoal. Esse outro aqui também. Vem cá, Nini. Para a gente mostrar. É o cheiro da flor. É. Olha, esse aí, ó. É uma marra de pé desse tamanho, ó. Está vendo? Cresceu. Deve ser espécie, né? Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha como é que está, pessoal. Olha. Olha a quantidade de flores. Esse aqui que foi o primeiro que colocou flores. Não é? Aí, eles têm a mesma idade. É que aquele lá desenvolveu mais. E esse aqui, talvez, seja espécie também. Tipo anã, né? Porque esse aqui foi o que colocou mais flores. Mas as abelhas tinham cortado tudo. Agora, esse ano, está parecendo que elas não vão dar conta de cortar tudo. Do outro lado, lá tem. Aqui tem uma característica, pessoal. A gente fica perto aqui. E se tiver alguém aí nos assistindo, que seja agrônomo, que nos diz. Por que que perto dos pés de caju, nessa época aqui, ó. Não sei. A floração, a nininha sentiu um cheiro aí. Mas aqui, pessoal, tem um cheiro de pum. Entendeu? A gente sente um cheiro de pum aqui em volta. Cuidado, nininha. Essa é uma lagarta brava mesmo, viu? Aí, ó. Põe a mão não, meu bem. Está vendo? Pegando a pessoa. Deus me livre, ó. Mas a flor... Hum, é cheirosa, né, nininha? Cheirosa, é cheira pra você ver. Deixa eu ver. Pena que vocês não podem sentir o cheiro. Hum, é cheirosa mesmo. Agora, eu não sei o que que tem. Que é um cheiro de pum. Quando a gente chega perto desses pés de caju... Mas é antes de pôr a flor? Não, agora, mesmo agora. Se você respirar, é que você não é boa do nariz. Aqui, ó. Encontramos mais um aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter cinco, pessoal. Se Deus quiser. Cinco. Entendeu? Lembrando a vocês. Se vocês verem algum trabalho aí na plataforma aí, dizendo que coloque bicarbonato de sódio. Não coloque não, pessoal. Não vá nessa não, que você vai matar o olho. Entendeu? Tem um ali pra cima que qualquer hora eu vou mostrar. Ele faz uma aceleração, mas não sai o abacaxi. Vai sair a coroa e não sai o abacaxi. Não caia nessa não. Ok? Nada de colocar bicarbonato. Só se outras pessoas que têm produção aí sabem. Porque aqui, pra nós, aqui é anual. Deu ano passado. Em dezembro ele começa agora, ó. Essa aqui, por exemplo, tá aí. Daqui a pouco ele vai soltar o mangarazinho lá e vai subindo. Não é? Deu agora. E vai... No final do ano vai estar aquelas que estão menores ali, olha. Que a gente mostrou. Aquele ali, por exemplo, ó. Quando chegar no final do ano, ele vai estar todo formado e pronto para o consumo. Ok? Então, aqui pra nós... Perdão. Aqui pra nós é anual. A gente não consegue produzir fora de época, não. É uma fruta tropical. É sempre dezembro, né, Ninha? Isso. Perfeito. Você falou que queria um cacho de coco. Vamos ali tirar alguns cocos, Ninha? Vem cá, pessoal. Tá vendo, ó? Que maravilha. A gente tem aqui, ó. A gente sempre... Esses dias a gente estava com vontade de comer abacate. A Ninha estava... Eu fui na feira e um abacate assim... Grande. Tinha só grandões, assim, ó. O abacate pesou um quilo. Sabe quanto que eu paguei? Dez reais. Aí eu tenho aqui, ó. Você está vendo um aqui, ó. Perto da Ninha. Outro ali. Outro lá. Tem mais outros pra lá. Mais três pra lá. O quatro aqui, ó. É... Na frente da minha frente. É, na frente de você. É pra lá, né? Aí pra trás da propriedade, na verdade. Bom, tá certo. Tem agora... Já tem uns lá que nós já tiramos, já duas vezes, já. Já a gente já colheu abacate, pessoal. Vou achar aqui um. Um... Esse aqui ainda está novo. Como é que eu sei? Eu quero água doce. Só pela casca. É, né? Ele já chegando num ponto de... Esses aqui, Ninha. Pelo que eu estou vendo, está tudo... É... Tá certo, pessoal. É... Eu vou pegar aqui, ó. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse aqui também está novo. Esse pé aqui também, pessoal. Sou agraciado, porque... Já está novo esse aqui também, viu, Ninha? Pela casca que a gente conhece, ó. Está novo. Brilhando demais assim. Se ela estiver mais opaca, aí vai estar... Mais... Já vai estar mais no ponto. Mas ela está brilhando assim, não... Não tem jeito, não. Ok? Vamos tirar aqui... Um ou dois. Oi? É mais para trás, né, Ninha? A Ninha hoje está... Está meio perdida. É o remédio. Frente para trás, é, né? É. Pois é esse aqui mesmo. Esse aqui que eu vou tirar. É o remédio que eu já tomei, eu bicho. É, né? Vem cá, meu bem. Segura aqui para mim. Esse aqui está bom? Está bom, Ninha. Vamos lá, ferradinha. Tem marimbondo, não? Não. Se tivesse, eles já teriam me atacados. Beleza? Oh, maravilha, né? O que é isso? O que é isso? Arrasse um pouco, Ninha, porque o cacho pode cair em você. Louvado seja Deus por essa riqueza, essas bênçãos. Eu tenho que cortar. Passa. Corta. As palhas aqui. Ei, Vini, cadê você para tomar água de coco? Chega, Vini. E a Rosângela. Nunca mais falou comigo, não. Não. Está coé aqui mesmo? Está vendo? Está vendo, bom Deus? Tem marimbondo aqui. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Você falou que não tinha. Olha só a quantidade. Eles estão com casa no outro canto. Você falou que não tinha. Eita marimbondo danado. Te ferrou, amor? Fez a gente correr, não. Ferrou, não. Porque eu os vi. Olha lá, pessoal. Vou dar um zoom. Aí, ó. Marimbondo aí, ó. Está com a casa por ali, ó. Pensa. Aí, ó. Que eles não te ferraram. Porque você está sacudido assim, não foi? Eita, bicho bruto. Eu acho que derrubou a casa deles ali, ó. Cuidado. Eu estou sem inseticida, pessoal. E não pode fogo não, senão o fogo pega nessa palha aí, ó. Nossa. É, o bicho é bruto. É. Gente, parece que é uma época. É uma época cuidar esses bichos. Porque lá dentro de casa eles estão assim, sabe? É. Bem estressados, bem nervosos. Ui. Pode dar uma aqui tirantinha. Está certo. E aí você derrubou a casa, né, mano? É verdade, ó. O bicho está ali, ó. Está enfurecido, ó. Olha lá, ó. Dei sorte. Graças a Deus eles não me ferroaram. Pois é, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, né, Nininha? Sim. Abraçando todos os nossos amigos. Graças a Deus tem nenhuma ferroada. É. Fiquem com Deus, amigos. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.